Essas plantas estão lá? Ok, estou aí. Oi, amor! Oi, minha vida! Já estava com saudade. Também foi o trabalho. Amor, confesso que foi extremamente cansativo, mas vale a pena, confesso. Sempre vale a pena. Como é que tu estás, amor? Eu estou aqui. Sempre linda. O que estás cozinhando para nós? Aquelas coisinhas que tu adoras. Vem, já vou tomar banho, amor. Até já, até já. Até já, até já. Maluco. Ah, esqueceu o telefone. Amor. Sim, amor. Chega aqui, por favor. É isso que te deixou cansado? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema, Landrique? O que é que te falta, Landrique? O que é que te falta? O que é que não é bem? Anos de relação, tu pões no lixo. Explica. Amor. 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 Desaparece já daqui. Amor. Amor, abre essa porta, amor. Amor, o cara... Amor, o cara... Amor. 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 Morrer sem futuro Tamanha desilusão Todo meu coração E ganho isso em troca E ganho isso em troca Tamanha desilusão Todo meu coração E ganho isso em troca E ganho isso em troca E quando pensar, se enganar e trair outra vez Lembra que há alguém que chora por mim E que está afim de me fazer Jogas fora um amor puro Por uma ilusão boa sem futuro Espero que ela faça o mesmo Anda com gajos para que sei Mas como dói O quanto dói Jogas fora um amor puro Por uma ilusão boa sem futuro Jogas fora um amor puro Por uma ilusão boa sem futuro Espero que ela faça o mesmo Anda com gajos para que sei Mas como dói O quanto dói Eu já tô farta Já não aguento mais Eu tô farta Desilusão 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 Se inscreva no canal